Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, a terra e o ar, o capricorniano e a aquariana. Compatibilidade, intimidade e sexualidade, 5%. A compatibilidade entre a terra cardinal do capricorniano e o ar fixo da aquariana não é natural. Mas acredite, há quem faça de um inferno astral um verdadeiro paraíso astral. O convite aqui é olhar para o futuro de forma original e organizada, ousada, mas planejada, livre, porém disciplinada, liberdade com responsabilidade, saber manter a tradição com a inovação, a seriedade com a descontração, a prisão e a liberdade. A intimidade é o ponto onde a aproximação de suas almas sentirão antes mesmo de um aperto de mão, o quão ressonantes ou dissonantes são. A sexualidade no começo de todo relacionamento tende a acontecer de forma natural. Só com o passar do tempo é que vamos notando como cada um realmente funciona em quatro paredes. A sexualidade entre estes dois exemplares de elementos distintos vai mostrar o quanto o toque físico pode ser muito melhor com a sintonia mental. Confiança O Capricorniano típico tende a ser muito sério, sincero e responsável nas relações do cotidiano. A mulher de aquário é um símbolo de originalidade, da liberdade e da verdade. A questão da confiança aqui pode não ser um grande problema se ambos realmente sentirem que suas metas, seus objetivos de vida são parecidos. O que pode ocorrer é cada um tentar fazer as coisas do seu próprio jeito. Como dito antes, se ambos têm as mesmas metas, os mesmos objetivos, não há por que desconfiar um do outro. Este é o ponto onde o tempo pode fortalecer a comunicação entre esse casal de forma que, um, perceba e aprenda como funciona a mente do outro. Aqui, a criatividade da Aquariana pode ser sustentada pela terra prática do Capricorniano. Ele, por sua vez, pode perceber o quão melhor pode ser seu dia a dia, com a leveza do pensar, idealizar e soltar para melhor fluir cada ideia. O Capricorniano representa o lado prático da vida e a Aquariana como viver essa praticidade de forma mais livre e natural. Se o Capricorniano tiver Mercúrio em Aquário ou em Sagittário, a comunicação mental tende a ser mais favorável junto à Aquariana, uma vez que ela também tenha Mercúrio junto ao Sol. Emoções. 5%. Este é o ponto no qual nenhum dos dois tendem a ser emocionais ao nível de seus opostos, Câncer e Leão. A Lua que resolveria esse problema não fica muito bem nesses dois signos. Mas ainda assim, é possível que haja uma certa compreensão se a Lua de ambos estiver minimamente favorável, ou seja, em signos ressonantes. Como signo da Terra, Capricórnio precisa que as emoções sejam mostradas de forma física e prática. É exatamente por isso que eles são frequentemente descritos como egoístas, cuidando apenas de suas próprias necessidades. Por isso, não são facilmente aceitos pelos signos mais espirituais. Por ser uma consciência que dá atenção demais às coisas terrenas, como dinheiro ou projeção social. A Mulher de Aquário pertence ao elemento ar e é um signo de uma fé libertária, que tende a não se encaixar em qualquer religião ou regra criada por humanos. Esta força do ar precisa de amor celestial, alguém com quem compartilhar todas as suas ideias, para que possam flutuar juntos em sua nuvem para a Terra do Nunca. A Aquariana, por ser um signo extremamente mental, elas tendem a não se importar muito com o dinheiro, comida ou mesmo sexo. E se seu espírito elevado ganhar asas, elas voarão para o além-terra. Para formar um vínculo emocional, tanto Capricórnio quanto Aquário terão que aceitar o outro lado da realidade que cada um até então desconhecia. Capricórnio valoriza os limites, as leis, a responsabilidade, o respeito, a ordem e a disciplina. E Aquário valoriza a criatividade, a originalidade, a amizade, os grupos e a liberdade. Então, como é possível esse casal manter um relacionamento? Capricórnio vem antes de Aquário, ou seja, não há liberdade sem responsabilidade. É devido às suas diferenças que eles precisam conhecer muito bem a natureza um do outro se quiserem se manter unidos. Atividades compartilhadas, 25% O Capricorniano e a Aquariana tem muita energia. Capricórnio exalta o planeta Marte e sabe exatamente como direcionar essa força. Mesmo que eles não escolham as mesmas atividades com frequência, isso deve ajudá-los a seguir um ou outro por tempo suficiente para determinar o que ambos podem fazer juntos. A fusão desses dois níveis de consciência pode não ser tão favorável de início, mas com a ajuda de Saturno, ou seja, o tempo, Eles podem conseguir uma certa tolerância mútua para que alcancem suas metas enquanto estiverem juntos. Esses dois signos são governados por Saturno, mas seus papéis no Zodíaco são totalmente diferentes. O ponto mais desafiador deste relacionamento entre a Terra e o ar é o contato emocional. Se eles quiserem ficar juntos, o Capricorniano terá que sair do chão de vez em quando e a Aquariana terá que se aproximar um pouco mais da Terra. Eles precisam encontrar o meio termo, pois Capricórnio poderá ajudar Aquário a materializar suas ideias. E Aquário poderá ajudar Capricórnio a fazer a mudança necessária em sua vida a ponto de criarem algo totalmente novo. Apoio de Saturno